Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei a tabuada de multiplicar do número 7. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! 0 vezes 7 é 0, porque é nenhuma vez 7. Agora, para obter todos os outros resultados, você pode contar de 7 em 7. Vamos fazer isso juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, uma vez 7 é igual a 7. A gente parou no 7 bem aqui. Vamos em frente. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 2 vezes 7 é igual a 14. A gente parou no 14 bem aqui. Vamos continuar. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 3 vezes 7 é igual a 21. A gente parou no 21. Vamos continuar. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 4 vezes 7 é igual a 28. Vamos continuar mais um pouco. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 5 vezes 7 é igual a 35. Vamos continuar. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 6 vezes 7 é igual a 42. Vamos em frente. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. 7 vezes 7 é igual a 49. Vamos em frente. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. 8 vezes 7 é igual a 56. Vamos em frente. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. 9 vezes 7 é igual a 63. Repita comigo. 0 vezes 7 é igual a 63. Professor, por que eu tenho que saber de cor todos esses resultados? Se você souber esses resultados de cor, você não vai precisar de uma calculadora para realizar vários cálculos. Por exemplo, se um produto custa 7 reais, se você quiser comprar 4 deles, você vai pagar 28 reais. Ou se um produto custa 7 reais, se você quiser comprar 9 deles, você vai pagar 63 reais. Saber esses resultados de cor pode te ajudar em situações como essas e em várias outras. Eu gostaria de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo e você pode compartilhar o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!